Partiu pra onde? Partiu pra onde? Faz o L, faz o L Booking na hora, não fica o L Faz o L, onde pulir o Arthur? Faz o L, faz o L, faz o L Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar punha nela Arthur, partiu pra onde? 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 Vem con tu A minha mulher começou a discussão Mas eu não lrei a atenção Eu peguei o meu celular Em tratizado, me chamo meus irmãos Perguntei onde era o bebê Veja a noite Na sequência eles deram risada e falaram Léo, vai com você, vai com você Vai com você, vocês que são barril Bloca as buquiranas, o melhor dos menores Juntamente com minha pipoca Ao vivo pra tudo o Brasil, através da bande folia TV Aratu, vai, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Foi, Brasil Pra onde, Juntamente, Juntamente Foi, Brasil Muito obrigado pra mulher Eu vou dar fuga nela Foi, Brasil Pra onde, Juntamente, Juntamente Foi, Brasil Pra onde, Juntamente, Juntamente Foi, Brasil Foi, Brasil Eu tenho a mulher, começou a discussão Mas a cara não deu atenção Eu perguntei o meu coração No lugar que o nosso exame Chamei dos irmãos Eu não tenho dinheiro, foi Eu já não tinha comparecer Nossa crise eles deram risada e falaram, não Fala com você 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 Abraço a galera da Fala de Sociedade Faz o L Faz o L Faz o L Faz o L Agora pula, vai Pula 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 Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga Vai, Brasil Pra onde, Juntamente, Juntamente, Juntamente? Eu tenho a mulher, começou a discussão Mas a cara não deu atenção Zé Eduardo, se liga, Bocão, Zé Tamo junto Eu já não tinha o dinheiro, vou ver Eu já não vou, eu já não vou Bora lá, é Suiza legal Eita, eu quero risada Onde você, filho Fala com você 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 Agora eu quero ver as muquilhanas e a minha pipoca Chegar fora do chão numa vez só Homens e mulheres Homens e mulheres Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Não vai não, tira o pé do chão Vambora Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fala com você Pra onde, Juntamente? Fala com você Fala com você Fala com você Fala com você A de sociedade Ao vivo na equipa Fala com você Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fala com você Fala com você Fala com você Fala com você